De uma doura, sensação e a sua Que não manda nosso dor Que não vai parar e vem Que não hoje vive bem Vem me camar alto Vem me camar alto Vem me camar alto Sudo só virar Vem cá morto Me deu a chancez Vem cá morto Me deu a chancez Vem cá morto Su do céu Vem lá É fechido, por isso aí Vem cá morto Se a chance vai Vem cá morto Su do céu Vem cá morto 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 Vem cá mal, divá xerxes, vem cá mal, divá xerxes, vem cá mal, Su do céu Vem cá naovo Vem a gente ex-beca naovo Vem a gente ex-beca naovo Su do céu Vem lá Vem cá naovo Tchau!